Jack do Jack do que? Já que do que vai Sente a pegada no dia estiver setada Oi ele vai te demorar P%,%%a... Quando ela pega latinha ela entra na brisa profunda Quando ela pega a latinha, ela entra na brisa profunda Depois vai pegar o cacete, faz descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete, faz descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete, faz descer a massa com a bunda Punda punda punda, punda punda, punda Quando ela pega ratinha, ela entra na brisa profunda Depois vai pegar o cacete, faz descer a massa com a bunda Padece a massa com a bunda